A DLC de Outer Ring simplesmente fez algo impressionante, cara, e cara, assim, a DLC a gente sabe que ela foi um verdadeiro sucesso, só que ela foi um sucesso, eu acho que impressionou mais do que a Bandai e a From Software esperava, e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse sucesso da DLC de Outer Ring, as implicações que talvez isso possa vir causar no futuro, eu não sei, então antes de comentar sobre isso não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clique na descrição, para você concorrer ao Play 5, e vamos nessa para o vídeo, então, o que acontece, nós tivemos uma matéria aqui falando sobre o quão lucrativa foi a DLC de Outer Ring, que ela impactou de uma forma, tipo, foi o maior impacto ali para a Bandai em relação a ganhos, tá, em relação aos ganhos anuais ali, o ganho de período da Bandai, né, foram números realmente interessantíssimos, vamos dar uma olhada, depois a gente vai comentando um pouquinho mais, Então, aqui fala que a Bandai Namco chegou a um faturamento elevado graças ao Elder Ring, né, a Bandai Namco publicou os resultados do primeiro trimestre fiscal de 2024, começando em abril e terminando em 30 de junho, tá, e os resultados da PUBG foram extremamente positivos, tá, de acordo com a Game Industry, a Bandai Namco teve altas na receita de 20, quase 25%, Restando faturamento de 280 bilhões de ienes, ou quase 2 bilhões de dólares, já o lucro da empresa foi 34 bilhões de ienes, equivalente a 233 milhões A Publish registrou ainda um aumento nas vendas de entretenimento digital, que aumentaram 55,8%, tá, com uma receita aí de 725 milhões de dólares A maior responsável para estar alta nas receitas da Bandai Namco foi justamente a Shadow of the Deadly Tree, ela vendeu 5 milhões de unidades apenas em 3 dias de lançamento, mano, 5 milhões de unidades em 3 dias é um número extremamente absurdo, e ainda vindo de uma DLC, cara, um número muito bom Em 21 de junho, tá, confirmando as previsões da Publish que a DLC da The Ring teria um impacto significativo nas receitas da empresa Vale lembrar que no período que antecedeu o lançamento de Shadow of the Deadly Tree, a The Ring registrou uma alta nas vendas e alcançou a marca de 25 milhões de cópias vendidas, né Então assim, a DLC da The Ring, ela não só vendeu DLC no geral, como ela vendeu a The Ring no geral, né, e a gente consegue ver que o impacto dela foi tão surreal Que o jogo quase bateu o pico de jogadores que eles bateram lá no lançamento, cara, o que é um número extremamente incrível, né No lançamento, a DLC da The Ring conseguiu bater 953 mil jogadores, quase um milhão de jogadores, né E na volta, no retorno da DLC, a gente teve 781 mil pessoas jogando a The Ring, né, então assim, foi quase, foi realmente quase 900 mil ali Por um pouquinho, sei, é, 400 mil a mais, né, ela não conseguiu bater o pico de todos os tempos Então, a gente tendo esse pico aqui na época, a gente tem mais ou menos a noção que a gente teve 750, 780 mil pessoas comprando a DLC, né Claro, dessas pessoas aqui, pode ter pessoas que estavam começando a jogar The Ring e não tem a DLC Mas, né, esse pico, eu acredito que a maioria eram pessoas aí que entraram pela DLC, né Tanto que se a gente for ver um tempinho atrás, né, em maio, a gente tinha 82 mil a média de jogadores, né Ela saltou pra 780, tá Então, a gente teve, além disso, né, vendas de The Ring Muita gente entrando no The Ring, vendendo o jogo base, vendendo mais a DLC Que a DLC, inclusive, deu bastante lucro porque ela tem um precinho salgado, né Embora ela entregue bastante conteúdo pro valor dela Ela tem um precinho salgado acima das outras DLCs O que isso ajuda financeiramente, claro, a empresa no geral E quais são os impactos positivos e negativos disso aqui, né Por que negativo, Aziz? Isso tem contras, enfim Calma, calma, vamos lá Impactos positivos é que, pô, a FromSoftware tá feliz da vida, de venta e polpa Isso, em teoria, é mais investimento pra FromSoftware, né E a gente tá falando do lucro da Bandai, tá A gente tem o lucro da FromSoftware, que eu acho que são separados da Kadokawa e da Bandai, né A FromSoftware, ela vai ter, óbvio, mais orçamento pra melhorar os seus jogos Pra desenvolver jogos, pra conseguir alocar mais equipes Talvez mais projetos paralelos, né O próprio Miyazaki já falou que ele tem essa ideia de, aos poucos, né Se desvencilhar de alguns projetos e deixar ele em mão de outras equipes Como aconteceu com Dark Souls 2, né Ele supervisionar e, no futuro, ele falou que ia até Possivelmente deixar as equipes sozinhas desenvolver Aí vai, tipo, ah Criei aqui a galera, né Ensinei como é que eu gosto da minha visão E vocês fazem aí o que vocês acham de interessante Então a gente vai ter, possivelmente, mais Souls Dentro da FromSoftware, diferente Com características diferentes dos Souls feitos pelo Miyazaki A gente consegue ver uma leve diferença no Dark Souls 2, por exemplo Ele é um tanto diferente dentro dos Dark Souls mesmo Embora as pessoas gostem dele ou não Isso não quer dizer que todo jogo vai ser mais fraco, né Em relação a... Por não ter sido feito pelo Miyazaki Então o Dark Souls 2 traz muito aprendizado no geral, né Mas a gente pode ter aí mais projetinhos em paralelo Em relação a isso, né E a gente também vai ter jogos menores vindo, né Tanto que o próximo jogo da FromSoftware Ela provavelmente não vai ser Nem vai chegar perto do tamanho de um Wilder Ring Ele vai ser um jogo de escopo menor Inclusive, será que a gente vai ter um anúncio nesse ano já? Não sei Mas isso é mais fácil você ter um desenvolvimento com menos curto prazo Porque se você conseguir aumentar a sua equipe Você consegue ter mais jogos em um espaço relativo de tempo menor Em teoria Porque a DLC demorou pra chuchu pra sair, né Anúncio ficou sumida Mas, enfim, né Eu espero que isso... A gente consiga ter mais projetos da FromSoftware Eu tô muito curioso, eu já falei, pra ver Projetos de outras equipes dentro da FromSoftware Sou, se a gente for ter Estou muito curioso pra ver se elas vão conseguir trazer aquela qualidade Do mestrezão Miyazaki aí pra gente, né Então o ponto positivo de tudo isso aqui é isso A gente ter bastante jogos novos Sobrepondo um ao outro, né Mais jogos grandes próximos um do outro Uma equipe ou outra Três equipes estão fazendo projetos diferentes Você vai lançar um, aí depois de um tempinho já sai outro Não fica muito espaço em períodos de tempo, né A gente teve o Armored Core que vendeu muito bem Então, no geral, a FromSoft já tá muito bem E a DLC Red Ring fez um marco incrível, né Não só pra empresa, como uma DLC no total Sendo algo muito lucrativo Tendo uma das maiores vendas Eu não sei se ela foi a DLC mais vendida Mas, sem sobra de dúvidas, eu acredito que ela deve estar entre as mais vendidas aí Tá? Surreal Agora, qual é o ponto negativo em relação a isso, né Eu só fico com um pouco de receio daquele meme, né Good morning sunshine em relação ao Elder Ring A Kadokawa acabar querendo forçar mais a FromSoftware A trazer conteúdo de Elder Ring fora do timing, né Eu acho que sim Eventualmente a gente vai ter um Elder Ring 2, né A história deixa espaço, deixa lacunas abertas Aí eu fico com medo da Kadokawa falar Pô, para aí esse projeto Vamos fazer outra DLC do Elder Ring Vamos fazer mais coisas do Elder Ring E às vezes o Miyazaki fala Pô, não quero muito agora Eu quero fazer outra parada, sabe Assim, eu não me oponho a mais coisas de Elder Ring se fosse ter Mas o Miyazaki falou que não Esse aqui é o último conteúdo, tá E se tiver mais algum conteúdo de Elder Ring A gente vai saber que, putz Não partiu da vontade do Miyazaki E sim partiu da vontade lá de cima, né Eu prefiro deixar a desenvolvedora mais livre para os seus projetos Eu acho, eu sempre sou a favor disso Eu, repetindo Se tiver mais DLC de Elder Ring Eu vou hypar igual um louco, né Mas, eu prefiro que a FromSoftware faça o que ela acha que tem que fazer O que o Miyazaki fala Agora eu quero fazer esse jogo Que eu vou fazer isso aqui Deixa o Elder Ring Depois de farmar Depois de farmar se a gente quiser, né Então eu acho que isso pode ser um contra Algo meio assim Forçar o Miyazaki a fazer mais conteúdo De algo que talvez ele não queira Né Não sei Não sei se pode ser positivo ou negativo Fala aí o que vocês acham em relação a isso, tá Mas, os números são impressionantes, tá O que o DLC de Elder Ring faz e fez é maravilhoso E isso mostra que quando você faz um jogo com carinho Com dedicação, né Sempre vão ter frutos Quando você faz uma DLC com bons conteúdos Uma quantidade relativamente boa de conteúdos Né Você vai ter frutos aí E é muito legal ver isso Mas, é basicamente essa daqui a informação, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo, um abraço Um beijo, um papo, até a próxima Tchau, tchau